Salve rapaziada, tamo aqui hoje pra mais um vídeo aqui no canal e o Voicemakers postou vídeo novo e a gente já vai trazer o react né, porque nós é desenrolado né rapaziada Toji é o homem mais rancoroso de Jujutsu, o squad que foi solado e cara, eu já assisti um pedacinho da segunda temporada né Acho que até o episódio 5 assim eu assisti em live tá, então se vocês não me seguem lá na roxinha, vocês estão de brincadeira né velho Segue nós lá na roxinha, eu vi seu vídeo oficial, tá, nós faz umas lives lá também assistindo, jogando e velho, conta com a sua presença né pô Enfim, a gente assistiu um pouco da segunda temporada como eu tava falando pra vocês e o Toji, o Fushiguro é, o Fushiguro Toji né, enfim Ele é muito forte, ele é muito forte, o cara matou o Satoru Gojo, o cara solou o Suguru Getou, cê é louco velho, cê é louco Que ainda o Suguru Getou ficou louco, ficou louco da cabeça, quer matar todos os humanos, quer fazer um mundo só de feiticeiros É loucura isso né, aliás, o Gojo voltou a vida com uma reversão de feitiço, alguma coisa assim velho, alguma coisa assim Mas enfim manos, bora reagir aqui, mas antes tem que explodir o like, tem que explodir essa inscrição, esse sininho, esse compartilhamento velho Pô, dá essa moral pra gente rapaziada, vídeo todos os dias aqui no canal Agora sim, bora lá conhecer né, enfim, porque o Voicemakers é muito da hora mano, é muito da hora Como de costume, um agradecimento especial para os membros nível boladão e sinistro Um beijo na boca de vocês, que delícia Membro sinistro e membro boladão Gente, sequestraram a empregada e querem trocar pelo menine Caraca, a casa vai ficar um nojo, mas fazer o que? Não vale a pena salvar ela, ela é pobre Pobre? Não, é que ela era minha única amiga e... Ué, ela era tão pobre que aposto que o nome dela era... Rosiclade, né? Que isso, Gojo? Mas ela não era? Não era Sabia! E aí, o que você acha, Gueto? Rapaz, vamos para a praia primeiro né, pra apaziguar as ideias Ah, essa parte... As ideias Só mexi um pouquinho As ideias dos caras Mas Gabriel de biquíni, tô começando a desconfiar que não é só cosplay não hein Será que ele é? Toma! Satoro, ainda são três da tarde e numa segunda Trabalhar, meu filho Ô mano, pedi uma caipiroca, vamos esperar um pouquinho aí Satoro, agora tô falando sério Tá se engraçando demais com o Gabriel, rapaz Tô achando que tu tá... Será, Gojo, será? Amiguinho, tô começando a achar que tu tá com ciúme Se quiser um trizal, fale comigo, rapaz Deixa que muda Você sabe que eu sou monogâmico, Satoro E eu sou monogâmico É, e eu achei que eu era humano Foda certas coisas Ai, Maria, você subiu dois degraus, já tá cansado? Não era tu que fazia as tal da academia? Eu só vou pra tirar foto e dizer que tá pago Pior que eu já fiz isso, ó Calça leg ainda Como é, Gaito? Que isso? Gaito Com certeza que andar com celular nesse bairro é de boa Amigo, eu moro aqui há 10 anos E em 10 anos nunca me assaltaram Caralho, nem pediram o celular Passa o celular, senão eu te dou uma facada Ele vai te esfaquear, Satoro Passa o celular logo Vocês estão é de putaria, né? Grande, Satoro Hoje eu nem senti o fim Daqui de trás não é tão grande assim não, né? Isso aqui você não viu aqui na frente Ixi, lá ele Eu tô esperando esse momento Há 8 anos e 34 dias Tudo começou no inferno Lá no Piauí Quando tava nevando Até aí tudo normal Piauí tem inverno? Tem inverno Tem simpático Te dei um oi com o olhar Quem é brother sabe E o que tu fez? Subiu o dedinho do meio pra mim Me senti traído Nunca mais fui tocado depois desse dia E aí eu pensei Quando esse moleque tiver 18 Eu vou dar uma facada nele Feliz aniversário, Satoro Skincare, ativar Sapuru, eu escolhi você Nossa, olha isso, velho Satoro, você tá bem? Relaxa, mano Só tive uma hemorragia interna É quando a gente sangra por dentro Então tá tudo bem Porque é onde o sangue tem que ficar Mas tá um buraco no teu peito Tudo bem Antes dele me esfaquear Eu desloquei o coração 4 milímetros pra direita Então a faca só riscou Na válvula de escape O cara é bravo Porra, porra Traz-te embora daqui Que achando ou não? Vamos, Gabriel E empregada monkey Olha o corte perfeito Tu quer a costa, sobrecoxa ou lombinho? Mas bicho, tu só veio Só porque eu te dei cotoco mesmo? Não, eu quero dar um headshot No Gabriel Mas já cancelaram a recompensa por ele, pô Foi porque eu pedi pra cancelarem Eu vou matar mesmo Me adiantei Mas se cancelaram não vale mais nada Já te mandaram o dinheiro, pelo menos? Não É burro, é? Pensei direito Foi um erro de carro, pô Ô, bicho burro Não vou transferir um centavo Vou até apagar o pix dele aqui Mas agora eu vou continuar só pelo cotoco mesmo Então toma outro Filho da foda Não vou levar outro cotoco Só o dedo do meio Eu acho que eu nem vi Que desgraçado Era só mais um cotoco, ele morreria Ninguém sobrevive a dois cotocos seguidos Esse aqui é o facão do Tiringa Agora você tá fodido Tá Tá mesmo Olha o maquiago Maquiago Que isso, bem afobado não Vem tranquilo, pô É verdade, foi moleque Errei Nunca grite antes de atacar Ataque quando for gritar Oh, louco Xira, nem sei no jujitsu, cai Ele só fica pulando de um lado pro outro E se eu passar minha bola em tudo que é lugar? Será que ele vai pular ainda? Bola direita do meu saco, Azuzona Entendem? Tensão, testícula Tá se dentro, cara Cadê? Vai lá Quica aí em tudo que é lugar Se quica, é gay Caralho É isso aí, é tudo porque eu tô fedendo? Mas eu tomei banho mês passado Cadê o cara? Ih, então você tá fedendo Ele deve estar escondido Mas ele tem que ser pequeno pra caralho Pra se esconder atrás de um besouro desse aí Eu tava atrás de outro besouro, otário Cê nem viu E agora Eu vou te cortar bem devagar Devagarinho Ah não, mas tem um escudo Foda-se Nossa Nossa Tira, tira que eu vou cagar Calma que eu vou tirar Tira a mão Tira Calma aí, pô Tu tá se cortando tudo Oi Acabou com o meu pescoço Mas enquanto eu tiver as minhas pernas Eu vou ter uma base firme Cortou a perna Mas eu ainda tenho a minha mão Então posso ter um pouco de sensibilidade Não vai ter não Tudo bem Eu ainda tenho a minha cabeça Pra ter imaginação Não tem não Imaginar mais Matou o Bojô, velho É isso Voltou pro Loro Solou Esse aí não levanta mais não Não levanta Não levanta Se sair vivo disso Mas aí vai ser um roteiro Mais um roteirinho safado, hein É um roteiro Foi salvo pelo roteiro o Bojô, hein Tá desesperado Vocês vão querer comer alguma coisa depois daqui? Um chapa, que tal? Quer dizer, só empregada, né? Porque o Gabriel já foi de base Gabriel vai com Deus Agora você não será mais Elo Elux, Lux, Hilux Você vai ser outra coisa Seu pronome agora só será Tengue Adeus, empregada Nunca vou esquecer daquele dia Que eu te pedi pra limpar o meu PC E tu tá com ele na máquina de lavar Eu não sou o teu macaco Todo no gabinete, sua burra Aí foi burra Macaco Eu vou tomar um tal cacá Eu te amo Fica lindo Fica lindo, boa Ai, que bom que eu não vou morrer aqui Olha só Você entra na minha linha E morre, beleza? Eu já vou embora Você se vira aí, viu? Calma, calma Eu não tenho ideia Agora eu quero viver Eu não quero virar velho Eu nunca me gostei Já tá mirada na cabeça, filho Pra voltar pra trás Pra cancelar Paguei um bauru pra tu E agora quer desistir? Quero Dá tempo ainda Tá Me passa o pix da passagem do bauru Que tamo de boa Nossa, que jeito Eu só tenho dois e cinquenta no Nubank Espero que dê Já era, filho Dois e cinquenta não dá, né, meu? Nem o que tu acreditou De longe Chegar, subiu a conquista aqui Deu o headshot A cinquenta metros Os caras tem conquista, mano O que que você tá fazendo aqui? Ficou sabendo, não? Tu é o último vivo do squad Tem que jogar bem agora, hein? Tá todo mundo te telando O Gojo morreu? Foi mais fácil E a empregada? Foi mais fácil Eu suei pra matar Mentira E a outra aí Tava fazendo emojis No meio da partida Emojis de show Carai, se o Gojo morreu Então o Otô é fudido Cê tá, velho Cê tá Não tem um dragão branco De olhos azuis Então vai um dragão Grosso de saia marado mesmo É um pouco mais fraco Mas é o que tem Desolado Que isso? Quando você usar Seu melhor ataque Eu vou estar lá Achou que eu tava brincando Olha o homem Vai Como tá só nós dois aqui agora Eu queria te fazer perguntas sérias Dependendo da sua resposta Eu decido se atiro pra matar Ou só pra mandar pro céu Vamo lá O cara tem uma mira, velho Uma mira muito boa TV Globinho Ou Bom Dia e Companhia Eita, pelo visto o assunto é sério mesmo Bom Dia e Companhia é muito bom Mas TV Globinho é raiz, né? Ah, tá Hum Mas eu quero saber Se tu assistia desenho de macho Ou de mulherzinho Assistia Hot Wheels Ou as Winx Hot Wheels, claro Já vi que tu não é macho Não é Não é Verdade, isso aí é verdade Eu assistia, hein? Eu assistia De super herói da época Olha, na minha opinião Era Liga da Justiça Sem Limites Nossa, era bom Falou tanta merda Que eu até vomitei meu ovo esquerdo aqui, ó É claro que é A menina super poderosa Nossa Isso é pra ser óbvio Mas qual é o ponto dessa conversa? O que você quer saber de mim? Não se conhece um homem de verdade Até saber seus desenhos favoritos E eu tô falando de desenho cartoon Não é anime, não Anime é meu ovo Não gosto de anime Se eu visse um anime na minha frente, eu matava E digo mais Esse negócio aí de anime É porta de entrada pra droga Daqui a pouco tá assistindo o Dorama Ouvindo K-Pop Bts E aí vai lá E tatuou o Jimmy Ninguimina Nada que esquerda Aí tua namorada vai E vê sua tatuagem E termina com você Aí teus amigos ficam sabendo E te exclui do grupo Não te chama mais pra sair Tudo isso Porque tu acreditou No puto Do tatuador que disse Que ia ficar foda Puta, mata ser roubado Gente, o que que tá acontecendo aqui, velho? Feito cera Aqui, pô Aqui onde, pô? Aqui, pô Tô saindo andando muito rápido Fica aí pra trás Puta merda Eu falei um monte de coisa aqui, pô Tô parado Volta Bem-vindo Tô voltando Voltei aqui pra Pra tirar as portas aqui Com o desenho de árvore Tá aí mesmo? Tô, pô Parado Mais parado mesmo? Paradaço Imóvel Fica parado aí Não se mexe Beleza Mas como eu tava dizendo Se eu visse O anime na minha frente Ô, calanquinho Calanquinho Pra comer com ovo Ô, dragão Agora eu vou do Sky Wars Foda-se Vai parar de invocar, não? Invoca a mãe também Só se for a tua Toma Que isso? Invoca a mãe Eita, igualzinho a minha mãe mesmo A senhora fez regime Nossa, se eu fosse traga um branco de olhos azuis Isso não aconteceria Será? Será? Que som é esse, man? Parece teu cu trancando Caralho, Zawardo O cara é o Dio E não Tem uma mulher ali Fala pra mim Eu era dentro Rapaz Como eu sou um homem apaixonado O importante pra mim é o sorriso Mostra aí pra eu ver Credo Mas é acreditado Tendo c... E buceta Vai até de muleta Nossa Nossa Que que é isso? Rapaz, dispensou uma bonitinha daquela Rapaz, quando o santo é demais As mortes confiam Se o que são dos deuses me livre Eu consigo sugar cada maldição Você sabe que esse bicho aí Passou por todo o orifício meu, né? Como assim? É, pra passar na alfândega Não dava pra enfiar na boca, não Tinha que enfiar em outro lugar Ainda foda Voltando pros desenhos Tinha o que eu adorava X-Men Revolution Nossa, é bom, hein O X-Men Você viu o X que ele fez ali, ó? Olha lá Já era, filho Toma O cara curte tanto X-Men Que fez até o 1x, né? Acabou Gente, o que foi isso, velho? Cara, muito bom Ela era tão pobre Que aposto que o nome dela era... Rosiclade Rosiclade Agora eu tô falando sério Tá se engraçando demais com o Gabriel, rapaz Tô achando que tu tá... Ai, ai Agora você não será mais Elo Elux, Lux, Hilux Você vai ser outra coisa Até Hilux Se sair vivo disso Mas aí vai ser um roteiro Mais um roteirinho safado, hein? Roteirinho safado Foi o dia que eu te pedi pra limpar o meu PC E tu tá com ele na máquina de lavar Cena pós-créditos? Oxe, já morreu? Só cortei pra assustar Já até empregado durou mais Putz, esqueci de falar Tinha só um anime que eu gostava Super 11 Era assim, ó Super 11 Era bom, velho Matou todo mundo O cara é brabo Agora se eu voltar pra casa Caralho Agora que eu lembrei Que deixei meu filho em casa sozinho Deixa eu meia goma, hein, porra Fui comprar cigarro Depois de 7 anos Não vai colar É, não vou voltar pra casa então, não Se não me procurou É porque eu não faço falta Caramba, velho Nossa, eu pensei que nessa parte Que no final Ia mostrar o Gojo de volta, né Mas enfim A gente espera A gente espera, né Voice Makers traz mais Traz mais Voice Makers Porque agora Ia ser a segunda luta, né Do Gojo versus o Toji E, velho Genial Genial Adorei Aliás, comentei aí embaixo, né Qual que é o seu favorito Ou melhor Qual que era o seu favorito, né Bom de companhia Ou TV Globinho Eu era criança Quando assistia, né, galera Então eu não lembro muito bem Mas os dois pra mim Eram bons, né Eu assistia Antigamente você não podia escolher Qual que você quer assistir Era só o que estivesse passando Você escolhia lá Pá Clicava E assistia, né TV Globinho É, Bom de companhia Hoje em dia Se você procurar no YouTube Você vai achar tudo, né Só que antigamente Não tinha YouTube Enfim Manos, gostei demais Tá Muito engraçado E como vocês viram Cara Solou o squad inteiro, velho O squad inteiro Por mais que o Que o Getou não morreu, né E o Gojo Tá vivo, né Ou melhor Ele tá morto Só que Ele vai fazer a reversão De feitiço No próximo episódio Ele já vai aparecer Eu tenho certeza Porque foi bem no finalzinho Aqui, ó Que aparece o Gojo Depois Mas da hora Da hora Gostei, tá, gente O vídeo do Voicemakers Tá muito bom, velho Adoro trazer Voicemakers Aqui no canal Eu me divirto demais, velho Mas enfim Gostaram, mano? Comentem aí embaixo Ou melhor Explode o like Explode a inscrição O compartilhamento O sininho E comentem aí embaixo, né, pô Se vocês ficaram até aqui no vídeo, né Enfim Será? Comenta um Se você ficou até o final do vídeo Duvida, hein Mas enfim, galera Até o próximo vídeo